Vamos no final dessa festa! O Buc não aguenta gravar vídeo não! Já tá gravando! Já tá gravando! O que que você quer assim? Gostaram da festa? Bacaralho! Eu amei! Pessoal, o Buc é da porra! O Buc é da porra do caralho! Ele falou que eu podia falar pra ela! Vou falar pra ela que vocês quiserem! Não tem problema não! É um cara que fez o que a gente pediu! É um cara que anegou essa festa boa! 90% da festa tava dançando! Esse cara também é de novo! Todos nós! Estamos aí galera! Equipe Night Mix! E Buc Silva! Buc Silva Bebetos! Equipe Night Mix! Levando emoção através do som! Valeu! Valeu!